Eu fiquei preocupado porque não tem um líder do prefeito e eles não estão dando a mínima satisfação a essa casa e o prefeito já foi derrotado aqui com uns 4 ou 5 vetos então eu falei para o Samuel que o momento estava sendo passado sem perceber e ele então me confirmou que durante os 20 anos que ele esteve na Assembleia como presidente daquela casa, como líder do governo e com a experiência que ele tem, ele sabe como lidar com o vereador eu falei, o senhor quer dizer que o vereador tem preço? ele falou, vamos ver lá na frente, tenho certeza que nós teremos maioria na cama para mim ele falou que cada vereador tem preço quando eu chamei, através do Cajuru, uma assinatura para convocar esse cidadão aqui realmente eu vi que o vereador tem preço muitos refugaram e dois ou três defenderam o secretário seu Samuel, seja homem, quando falar uma coisa, assuma aquilo que falou você disse que vereador, você ajeitaria a vida de cada um para que você tivesse maioria na casa mas aqui tem vereador que não tem preço eu, Jorge Cajuru, Elias Vaz, doutora Cristina, Crescio Alves e mais alguns, tenho certeza que não vai ser comprado por vossa excelência o que você... o que você...